Vamos para a nossa culinária que está muito especial, falei para vocês na abertura do programa que hoje a gente vai dar uma passeada pela Espanha. Algumas delícias aqui na mesa, mas o nosso prato de hoje é esses cabexe de polvo, lula, camarão, com todos os segredos então do nosso queridíssimo restaurante Maxi Leonardo. Tudo bem, Carol? Bem-vindo, querido. Muito prazer. Ele que é referência na área. Quantos anos de pezinho na Espanha, assim? Há um bom tempo, há alguns anos. Muitos anos, né? E há um tempo o nosso restaurante em São Paulo, em Pinheiros, servindo a culinária basca, que é uma culinária única. Única no sentido de preparo mesmo, né? Que legal. O preparo da culinária basca é único e os pintios que são referência no País Basco a gente trouxe para São Paulo. Muito legal. E a gente está aqui num mês, então, num momento se aproximando da Páscoa, essa pode ser uma possibilidade. Porque ele disse que não é difícil, mas tem que ter o truquezinho de cada coxão aqui. Eu acho que, de maneira geral, trabalhar com frutos do mar é uma questão que a gente tem que acertar o tempo de preparo de cada coisa, né? Perfeito. Então, por exemplo, hoje a gente vai utilizar aqui polvo, eu estou trabalhando com polvo pequeno, camarão cinza, camarão médio cinza e lula. Lula é sempre bom comprar, ela já limpa, porque lula dá trabalho, então, para quem vai preparar, é legal comprar lula já congelada, ela já em anéis, né? É muito mais fácil. Vamos começar por onde? Bom, vamos lá. Então, o que a gente vai utilizar aqui hoje? A gente tem, além dos frutos do mar, a gente tem cebola, eu uso a cebola branca, a cebola roxa. Ah, delícia. Alho, tomate sem pele, aí tranquilo. Mel. Mel. Aceto balsâmico, azeite e um caldo de camarão, que é feito com a casca de camarão. Para dar um toque. É, para dar um toque. Maravilhoso, ó. Então, é isso aí. Vamos lá. Qual você quer começar a usar? A gente vai iniciar com essa aqui. Vamos já aumentar, então. Isso, a gente vai iniciar com ela. E vamos ver todos os truques desses cabelos. É isso aí. Então, a gente vai começar com o nosso balsâmico. Aumentei bem, tá? Porque a coisa a gente diminui. Isso, pode aumentar. Colocar o balsâmico, a gente entra com mel. A gente pode entrar com uma colher de sopa de mel aqui no nosso balsâmico. Tá. E aí, para dar uma boa liga, a gente usa um pouco de água. Ah. Nossa, esse molinho vai ficar tudo de bom, hein? Isso. Então, a base é essa. A gente vai mexer, que ele vai ficar agridoce, não? Nossa. Não é isso? Maravilhoso. Então, legal. Então, a gente vai ter aqui o nosso preparo do balsâmico. Vai reduzir também um pouco, né? Vai reduzir bastante. E aí, a gente entra com o alho. Porque o que a gente quer é utilizar o alho dentro dessa proposta de escabeche. Você comer o alho com essa redução de balsâmico. Para dar aquela equilibrada, né? Exato. E dar aroma também, né? Dar aroma, dar sabor e não ter um sabor tão intenso do alho, porque ele vai dissolver e vai ter essa redução junto ao balsâmico. Maravilhoso. Então, aí a gente pode fechar. E aqui, alguns minutos, a gente tem ele pronto. Tá no máximo. Vou lá e já volto para a gente ir para a próxima parte e conseguir acompanhar esse molho já no ponto dele. Isso. Reduzido, bem delicioso, com todas as técnicas aqui do nosso restaurante hoje. Mas, ó, deixa... Voltando, então, para a nossa culinária de hoje, um pezinho lá na Espanha. Estamos aprendendo o escabeche de lula. Camarão, polvo, parece difícil, mas é fácil. Vamos lá. Ó, Carol. Estávamos... A nossa redução aqui. Ó, ó, maravilhoso. Ela está praticamente pronta e agora a gente vai dar início ao nosso escabeche. Tá. Tá? Com os outros ingredientes. Tudo devidamente pronto, a gente vai para o escabeche. Isso. Vamos aumentar, então, esta daqui. Pode aumentar. E eu vou abrir só para a gente mostrar. Ó, já já a gente vai mostrar o ponto, mas tem que ferver, então, né? Tem que ferver e ele vai reduzir um pouco mais. Tá certo. A gente vai entrar com o azeite de oliva. Que também é a base, né? Que é a base. Os escabeche. É, os escabeche usam muito azeite de oliva, de fato. Aí a gente vai entrar com a cebola. Vamos trabalhar com as duas cebolas aqui, tá? Tá. A gente vai trabalhar com a cebola roxa e com a cebola branca. Ó, a cebola é uma maravilha, né? Maravilhoso, né? Me fale, eu sou apaixonada. Eu boto em tudo também, deixa eu botar aqui. Só para aumentar um pouquinho. Pode subir um pouco. Excelente. Tá lá. Então tá. Aqui eu tenho para utilizar, que vai dar o sabor, que é o nosso caldo de camarão. Ele é feito basicamente com casca de camarão e óleo. Então é ele que vai trazer um pouco de um sabor mais mediterrâneo aí para a gente. Entendi. Quem tiver um caldo de peixe, por exemplo... Pode ser usado o caldo de peixe, pode ser usado o caldo de peixe. É que o caldo de camarão, como você vai comprar o camarão, pede para separar a casca, né? Verdade, valenteira, né? E aí você usa ele com óleo comum, cozinha um pouco e ele tá pronto. Então legal, aqui um minuto, vou corrigir o sal um pouquinho. Tudo bonito, tudo delicioso. Agora vem o grande truque do tempo de cada... O truque do tempo. Eu vou, enquanto tá preparando, eu vou mostrar um corte aqui do nosso polvo, tá? Tá. Então o polvo, eu gosto de trabalhar no tamanho médio, tá? Então a gente tem ele... Aqui ele já tá... Ele já está cozido. Já tá cozido. É, ele foi cozido. Como eu preparo o polvo? 40 minutos na água fervendo. Tá. Tá? Inteiro. Inteiro. Coloca o polvo, vai sentindo 30, polvo pequeno, 30, 40 minutos, ele tá pronto. Tá certo. Você não perde tanto como na pressão, né? A pressão perde muito. Tá. Então temos aqui os cortes do nosso polvo. E essa parte eu gosto de deixar porque ela enfeita o prato, né, Carol? Também, também. Eu adoro polvo, adoro. Não temos... E que coisa engraçada, né? Meu filho adora polvo. É difícil, criança. Ele gosta de polvo? Ama. Minhas filhas gostam de polvo também. Que coisa. Que bom, né? Eu acho ótimo, tão interessante. E é muito saudável, né, gente? Tá falando aqui de opções muito saudáveis. Vou deixar mais um minutinho e vou entrar com o nosso camarão, tá? Camarão o primeiro. Aí eu finalizo com um pouco de pimenta. Aqui tá no máximo? Tá no máximo. Então podemos entrar já com o nosso camarão. E aí você vai fazendo separado. Eu faço ele e termino o fogo agora. Tá. Tá? E aí eu reduzo completamente e tá pronto o nosso cabete, basicamente. É, porque o polvo já tá pronto. Já está pronto. E a lula? A lula já foi pré-cozida também. Também. E a gente pode comprar a que vem congelada. Ela é pronta, né? Ela é pronta. Não, ela precisa ser cozida também. Ah, precisa cozinhar. É, ela precisa passar pelo... Ela só vem limpinha, né? Mas tem que cozinhar. Ela só vem... Pronto. Olha que bonito. Ah, deixa eu ver se ajuda o chão. Pera aí. Ó, se você quiser, nós temos esse aqui também, tá? Não sei se te ajuda a virar. Ah, vai ajudar um pouco. Obrigado, Carol. Aqui pode reduzir o fogo. É, ela é a vida que ficou complexa. Aqui a gente pode reduzir. Tá. Aí, já mudou de cor, virou. Virou. É isso, né? E, basicamente... Entendi. Agora você reduz para o camarão não passar, né? Agora eu posso desligar o fogo. Ele está pronto. A gente só tem que fazer o preparo do nosso camarão. E aí eu vou entrar com o quê aqui? Eu vou entrar agora com a nossa redução do nosso balsâmico. Gente, que delícia. Tá. Que é? Olha como reduziu rapidinho. Olha que lindo. E é ele que vai dar um toque agridoce aqui para o nosso escadete. Fantástico. Ele reduz. Se esfriar mais, ele vai ficar bem firme, né? Maravilhoso. Eu vou lá de novo, Max. Já volto, porque eu quero pegar o próximo segredinho, que é a hora que a gente vai juntar todos esses ingredientes. Perfeito. E ó. Nossa, com o alho. Tá bom, tá bom, gente. Nossa. É isso. Já volto. Eu consigo. Carol, eu estava aguardando você para fazer só essa finalização. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Aqui você já misturou. Aqui, então, finalizamos o camarão. Tá. Entramos com o balsâmico, né? Tá. E o alho. E agora a gente vai colocar o nosso... Vamos incluir aqui o nosso polvo. Que delícia. Tá? Ele já está ao fogo, já está desligado. A gente vai incorporando o polvo, né? Que já está pré-cozido, já está pronto. E aí a gente aqui vai acrescentar um pouco mais de azeite de oliva. Que é a base para que ele fique... É, porque ele é imerso no azeite. Imerso no azeite, é. Mas não é um azeite que ferveu também. É um azeite que não teve contato com o calor de forma tão intensa. Nossa, é muito barulho, hein? E aí a gente finaliza com a lula, que também já está lá pronta. Olha. A nossa lula. Chique. E rápido até, né? Rápido. Eu acho que o que dá trabalho, assim, se eu posso dizer que é trabalho, mas é o preparo individual de cada... De cada... Do polvo, por exemplo, que leva mais tempo. De cada fruto do mar. O nosso tomate. Aqui é um tomate sem pele. Tá. E ele sempre no final. Sempre no final. Porque aí você come ele bem natura. Tá. Tá? Não vai... Então, esse é o nosso escabeche. Eu vou finalizar um pouco com azeite e servir. Maravilhoso. E vai servir na... Eu vou servir... Exato. Na coquinha ali, né? No coquinha menor. Como a gente serve no restaurante, ele é servido acompanhando pães. Ah, é? É, ele é servido com pães, né? Então, o pão traz essa... Tá certo. Vamos pra essa experiência, gente. Pézinho lá na Espanha. Prontinho. É o nosso... E agora vamos experimentar. Como você... Arrasou, Marcos. Então, tem um pouco de cada, tá bom? Então, temos camarão, temos polvo, temos lua. Isso, eu ajudo todos. Você tem alguma restrição aqui? Não. Eu ajudo todos. Maravilhoso. Maravilhoso. Não daria tempo também. Cheios de proteína. É isso. Tá lá. Fica muito bonitinho servir assim também, né? E é um prato que ele... Ele é uma entrada? Ele pode ser um principal? Ele pode ser um principal e ele pode ser uma entrada também. Porque ele, como principal, ele pode acompanhar pães. Então, fica algo... Legal, né? Fica algo interessante. É muita proteína, né? Você trabalha com polvo, camarão, lula. E é quase uma caldeirada. Fria. Fria. Ele é servido frio. O nosso aqui tá morno, mas ele pode ser servido frio. Aliás, nós servimos ele frio. Entendi. E é uma salada. É uma salada. É, você pode dizer que é uma salada... Várias possibilidades. Aí a gente finaliza aqui com o alecrim. O alecrim. E depois vocês, por favor, separem pra mim, Lê. Eu quero experimentar essas opções dos pinchos, né? Pinchos. Isso. Pinchos. P-I-N-T-X-O-S. É isso. Pinchos. Vamos lá. Que é o que eu te... Ai, obrigada, chefe. Tô ali. Tá bonito isso aqui, hein? A mesa tá linda. Vamos, então, para a experiência. Eu gosto disso, né? A gastronomia é um negócio impressionante, né? A gente viaja sem sair do lugar, né? A cultura e tudo. Se você quiser contar alguma coisinha do prato, pode contar alguma curiosidade. Eu acho que a gente teve muita sorte com essa proposta de trazer a influência do País Basco pra cá. Porque não há um restaurante com a especialidade hoje. E aqui são bares de pinchos com frutos do mar, com ramon e com outras pérolas aí do País Basco. E, sobretudo, os vinhos e as bebidas que trazemos também importamos diretamente pro nosso bar. Então, temos vinhos exclusivos do País Basco. Que combinam, claro. Que harmonizam completamente com cada receita dessa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Isso aqui tá sensacional. Hum. Vai se acertamos. Sem explicação. Cebola. Cebola no canto. Cava no ponto. Polvo. Meu Deus. Pra quem é louco do polvo, não quiser colocar os outros, o polvo fica maravilhoso ali. Polvo é ótimo. Com a cebola. Com a marombo experimentada daqui a pouquinho. Agora, a lula também achei que ficou impecável. E pouco sal. Eu prefiro você sentir o sabor individual e não carregar no sal. Realmente tem muito pouco sal pra ter essas texturas todas, sabores de maneira mais acentuada. E o segredinho com a redução, né, do balsâmico ali com o alho, impecável. É. O balsâmico e o mel. E o mel. E o mel. Reduziu bastante. Eu vou te agradecer, vou convidar todo mundo pra ir lá, conhecer o seu restaurante. Vou deixar um telefone de contato, que é o WhatsApp, que é o 95436-2489. 95436-2489. O restaurante é o pinchos, arroba p-i-n-t-x-o-s, ponto bar, arroba pinchos, ponto bar. E você deixou um e-mail também, contato, arroba pinchos, ponto com, ponto br. Hoje a gente conheceu o trabalho dele, restaurante Max Leonardo, com essas delícias. Depois eu quero experimentar, viu? Obrigado, Carol. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. Os meninos vão guardar pra mim. Porque depois eu almoço calmamente. Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.